Floresta adversária, mas vamos que vamos, então mentirinha ficou de 4zoomers, Ty ficou de 4zoomers Não, eu não fiquei de 4zoomers não, eu vou desistir, ele fica doido, muito ao contrário Eu falei que o draft da equipe da 4zoomers na minha opinião é um pouco mais forte, mas eu vou de SG 100% Opa, pera lá Controle total agora sobre o Brax Ficou pensando se o Parraza antes de Icaro ou não, de repente veio o Raio Caótico, flex é sagrado, abate pra equipe brasileira SG então sai na frente, lá no meio, ADR era pressionado, Gunnar, pode ser punido, Gunnar pode cair Vem o bodyblock, o Raio Caótico pega de muito longe, tem flecha sagrada disponível, nem precisa gastar Só o Kajota parando na frente, o duplo, abate da SG Pega o cifra espiritual, o casco paralisante, chega o Raio Caótico, vai acabar caindo E de Doctor vai ser punido Kajotinha garante o terceiro abate da equipe brasileira Te lança, Gunnar, pode ser o próximo alvo, incursa a distância do ADR, vem pressionada conectando sobre o Witch Doctor São 5 segundos de paralisação, de stun, repreensão, não encaixa, lança o F-Mars, pega mas não conecta Efeito violante agora em cima do Kajota, fica a fase do Sport 5, pode ser punido Kajotinha tenta sair dali, não tem mais cifra espiritual, abate entra pra mão do Husky, entra na mão do Witch Doctor, é o segundo abate da 4zoomers Opa, o lance encaixou o Gunnar, tá punido, casco paralisante com o Pedro Guglia Maltzora agora sobre ele, vai cair o nosso lado do meio, o DR foi longe demais, ele vai ser exposto, vai ser cobrado, taxado pela equipe dos temidos Frenzy e também com o da Sanji, e agora a equipe da SG vem pra punição, olha o Tavinho O Tavu consegue punir ele junto com seu fantasma, a Fenix aqui no meio, é pressão, Husky perseguido, Furenda e Gada já consegue o segundo abate da equipe da SG Feio do laço flamejante, pegaram o Sport 5, pegaram o Kajotinha, será que ele se mantém de beta vivo? Agora não tá mais, sofre a punição pelo Husky, por conta do Tawatsua, repreensão divina em cima do Kajotinha, estelara logo da Artur, vai aonde? Conta pra mim qual era a intenção, mentirinha Agora lá em cima, vai cair, a arena de sangue com o lanço de Mars, mas teve resposta, a raio solar vai curando o Sam, liga a Fúria Química Ah, mano, eu tô deslicando É, mentirinha Caraca, mentirinha Eu vou ficar calado, clã Raio caótico sobre o Witch Doctor, Husky finalizado, consegue pegar a bateria, o Tavu com 4 segundos de controle Na sequência veio o... Opa, achou Raio caótico, veio o Pedregulha, a festa sagrada, não encaixa, salvou o Ocean, o Kudar tá vivo Magnetizar, Tavu vai perdendo bastante vida, o Ocean tá sozinho, tá abandonado, fenda da realidade, mas o raio caótico, repreensão divina e o Kudar tá de pé Sim Errou a lança, um gozão de chamas, pressão do DR, PKB foi ligado por ele, repreensão divina, pressão do Kudar, ele não consegue sair Vai tentar punir, o laço planejante, raio solar vai curando ele, cadê o dano, o Kudar tem cair, agora tem que ser finalizado o ovo da Fênix Casca o paralisante conectando em cima da DR, o ovo estoura, a costa o Aplique quer voltar, Sombra Lunar utilizada pela Mirando, utilizada pela Mirando Utilizada pela Fênix como seu último suspiro, a lança foi errada pra cima do Husky, mas encontraram, vai tentar um teleporte aqui, não vai acontecer A pressão do nosso Rota do Meio consegue punir o duplo a Watt, chama na frente da realidade, sai do Rota de Chico, na Fênix vai embora Tá de pé, o Brax, manda o Espírito de Fogo pra cima do Tavo Viu o rolante, Sombra Lunar foi utilizada, a arena de sangue, tranca para dentro do Ocean, lança de Mars, conectou sobre ele, vai acabar caindo O Ocean tá no chão, a pressão da Grada, o Potex tá passando pra cima, vai pra cima que a BHB, que está agora a Rosa Tigre, utilizado por ela O Costabile continua, tá invisível, mas tá passando debaixo da Sentinela, observado, silêncio Vem o Costabile, pra cima, encontra o primeiro, fura ligada pro Husky, flecha sagrada, conectou sobre ele, tá punido Vem caber com o laço, podeixante, agora pega o LDR, aí o Solara vai curando, vai tentando se manter de pé, o Left Chirita pra dentro Vai cair, o Tavo, tá no chão, o Ocean vai de bola, dois pra um, recompra do Doctor Bate em recuada, equipe da Foros Ubers, flecha sagrada tá disponível, não encaixou no Alckmin, estilo ovo da Fênix, recua, SG Volta pro bem, volta pro mal, com repreensão divina, lança de marras, conectada sobre ele, por enquanto tá vivo, tá derretado, tá morto Sentinela da Bate, não vai adiantar, não vai te salvar, o Dupla Bate da SG GG chamado do jogo 1, não resiste a Foros Ubers, cai pra equipe brasileira 1x0 SG 1x0 SG, pressão demais desde a fase de rotas, o que o Costabile jogou, meu amigo, é farm atrás de farm, a todo momento ele ficou na frente desse alquimista Eu gostei muito de ver, desde o nível 1, a SG tomando uma postura agressiva, o Tavo junto com o Tio Ligor lá no top, dificultaram demais a vida do Semi Flash, emissário da Maré, também lidar com as unidades, mas, porém, entretanto, todavia, é time brasileiro em campo SG tentando buscar sua segunda vitória em 6 jogos na BTS, na 5ª edição, totalmente debaixo, chega o KJ agora, tem o Rob Ilusório Tem um pontinho ali também na fenda minguante, pra utilizar, caso seja necessário, silenciar o seu oponente, torre de encaixa, Costabile Quase morrendo, apoiando da torre, o Brax tá punido, Costabile cai, o HC da equipe brasileira, tenta sair agora o Brax, KJ vai finalizar o Galo Mais um Rob Ilusório, KJ vai que você consegue pegar esse sapato e um Nossa Vai ser aquela flecha sagrada maravilhosa Gauda do Dragão, flecha sagrada, o controle sobre o Glunar, pode ser punido, tá morto Nice Pede com rota do meio, equipe da Forzumers, o KJ também tava na contenção, caso precisasse A Forzumers não... Dói gente, encaixou sobre o Tava, vem o navio fantasma com espinhos da terra, pode acabar caindo, tentando da morte Tabo, tá morto Nossa, mas, quanto dano, hein Respiral do Sonho, silêncio, duplo, chega o Soprafogo Dudergar, não tem ultimate ainda, faltam 2 segundos, mas ele não conseguiu pegar o Kulka O Alchemist também vai te balançar, me tacar, uma fúria química ligada, vai tentar sair Enfeitiça Sobriana e Transfiguração, vai atrás do Alchemist pra ser punido O triplo abate do Costabile, amigo Vem pro Ultra Kill, vem pra Propa Wonja, vem pra garantir o quarto abate da SG Joga demais, obrigada Joga muita equipe brasileira Sai daí, Amber, não tem mais local de fala aqui, amigo Direto com o KJ, se conecta a espiral dos sonhos, adeus Pegaram, acharam o Husk O Husk, ele foi pegar a runa por conta do Al Opa! O Ladinota do KJ Vão virar em cima do lugar Quem sabe a cauda do dragão pra controlar no ato Vai tomar assisto, aí eu tô seguindo com a câmera Toma, garoto Lá em cima, olha o Sam sendo perseguido pelo Costabile Ele vai ter telefone de resposta, ele quer ir buscar o Alchemist Chama sua Minsture Instafer Brax tenta encaixar o X-Marco Local Mas é muito rápido e morreu Morreu, o Semmy tá morto ADR não para a perseguição Vem chegando a equipe da SG O alvo agora é o Ocean Talvez tenha ido longe de mais o ADR X-Marco Local com o Tavo e o Fantasma Pra encaixar em cima do Tavo Tem rugido primitivo em 3 segundos Acaba a forma de Dragon Ancestral Costabile volta quando é Cropicon Olha o que sofre o Husky com rugido Sobre o Brax, vai cair, passa o Machado Amplifica o dano físico Com tentar punir, vai cair o Ocean Calda do dragão e um tapa Da maldade da DR Domina o jogo Por completo a equipe da SG Jogando com o Poço Rugido primitivo em cima do Kuka A calda do dragão sobre o Lion Vai controlando os dois, eles estão punindo no paladinho da SG Fácil, limpo, easy Desce, mudou no abate 9 mil de patrimônio Olha o tanto de bicho Olha o tanto de bicho Rapaz, parece o que isso aqui? Parece a lokaldemia do Krekei Olha lá, a quantidade de animal andando junto Brincadeira, Krekei Eu te amo É pegadinha O Alchemist não tá conseguindo Sam Calda do dragão Sobre ele, controlou flecha Sagra Bem em cima dele Dele! O Alchemist tá morto! Tá punido também, o dupla batido contábil Ele batendo o Gunnar e também o Husky amigo Vai quebrar Achou! Acharam o Sam Dá um TP amigo Dá um teleporte que eu sei que você quer Estudo instável já foi aqui, estava chegando o teleporte também O Gunnar com o seu Ember, fecha sagrada Pegou pra cima do Sam O Alchemist passa a espiral do sonho Em dezesseis segundos Falta um pouquinho Liquor é pressionado Calda do dragão controlando o Ember Cajotinha vem chegando, consegue o silêncio Sete segundos, o Alchemist finaliza DR, pega o abate, tá morto Cai o rota do meio da Forzumer Forzumer defende enquanto pode Calda do dragão conectando Com flecha sagrada, o dano elevado Vai sair vivo, tá controlado Quebrou a espiral Não tá puniiiiido O Alchemistaaaaa Sumiu, eu pego o bravo, DJ O GG Chamado Pela Forzumer Não tem como Sobre a nossa narração Equipe BR Não perde É incapaz de perder Wars Incapaz, não existe derrota Quando a gente Narra o jogo da SG Cara, o que que eles fizeram? Não deixaram a Forzumer respirar Costable tira sua necronômica super cedo Junto com o Tavão As soltações do ADR a partir do momento que ele tira a taga da translocação E o setup junto com o tio Licor Gajota sempre encontrando o Kunar Com a sua espiral dos sonhos Jogou fino A equipe da SG Pareceu Fez o Dota parecer fácil